Maravilhoso! Felícia! Vamos lá! Vamos lá! Me profanou, me incendiou, pediu adeus, contou a força que meu corpo fosse teu. Me consolou, justificou, disse sou teu. Me carregou nos braços, que tal se foi? Por trás de outro rapaz, de outro romance, matando a parda de amor, com mais uma mãe. Pra você restou a vida que escolheu, mas pra mim só a voz que me fez. Deus me deu, Deus me deu. Pra você restou a vida que escolheu, mas pra mim só a voz que me fez. Deus me deu, Deus me deu. Mas se eu valho mais que outro rapaz, desse romance, Dê ao nosso amor. Um mar, cedo e muda a chance. Ah, caralho! Dê ao nosso amor. 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 Pra você restou a vida que escolheu, mas pra mim só a voz que me fez. Deus me deu, Deus me deu. Pra você restou a vida que escolheu Mas pra mim, só para os que Deus me deu Me profanou, me incendiou e até roubou Um sonhador, um divino e dor Me desviou Não vá pro mundo, minha flor E eu não me arroba, embalado, alegria E sem saber se me mediar Posso acreditar nesse amor Quem me protege é meu orixá Meu orixá Meu orixá Meu orixá Quem me protege é meu Meu orixá Meu orixá É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor Nosso amor É o nosso amor É o nosso amor 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 Nosso amor